Depois de quase dois meses, foi identificado o corpo do homem encontrado carbonizado no Distrito da Maravilha. A vítima de 42 anos era de São Paulo e mais morava lá em Cascavel. O corpo carbonizado de um homem foi encontrado no dia 24 de junho, em meio à plantação de milho, às margens da Estrada da Volta Grande, que fica no Distrito da Maravilha, zona rural de Londrina. Na ocasião, os peritos não encontraram cápsulas de arma de fogo e nem mesmo outros objetos que poderiam ter sido usados para matar a pessoa. A identificação mostrou que trata-se de Gabriel G. Ortega Neto, de 42 anos. O que chama a atenção na investigação da Delegacia de Homicídios é que Gabriel não morava em Londrina. O delegado aguarda agora um laudo do Instituto Médico Legal de Londrina para apontar a causa-morte. Enquanto isso, ele junta as peças para tentar entender o porquê que um homem que era de São Paulo morava em Cascavel e foi morto em Londrina. Nós tentamos contato com algumas familiares em Cascavel, mas não conseguimos até agora. Nós vamos pedir para os policiais civis de Cascavel fazer algumas dirigências para informar a família e também tentar ter alguma informação sobre o que eles faziam aqui. Claro que se alguém estiver de Londrina e souber o que esse rapaz estava fazendo aqui em Londrina e qual seria a motivação e quem são os autores do crime, pode fazer denúncia anônima através do 181 ou o WhatsApp, que é o 33291835, tudo de forma anônima. O homem que foi morto e teve o corpo carbonizado na área rural de Londrina tinha passagens pela polícia por tráfico. Esse envolvimento pode ter causado sua morte. Tem passagens por tráfico e tem passagens por uso de drogas. Então isso pode estar relacionado ou ao tráfico ou por ser usuário de drogas. Pelo jeito ele fazia as duas coisas ao mesmo tempo.